E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a atualização do GTA Online, a atualização do Dia da Independência. Simplesmente uma das melhores atualizações do ano. Quer saber tudo o que vai chegar? Mas antes de mostrar para vocês tudo o que vai chegar nessa atualização, eu preciso lembrar, teremos live aqui no canal amanhã, quinta-feira, a partir das quatro e meia da manhã, mostrando tudo o que vai chegar em primeira mão na grande atualização do GTA Online, atualização do Dia da Independência, que você não pode perder. Beleza? Quero aproveitar ainda e pedir para vocês aquela força no canal, com seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais, se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. E se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Então vamos falar da atualização do GTA Online e do Dia da Independência. Além de fogos e artifícios, pintura facial, tem também fumaça patriota para todos os seus veículos que são liberados nesse período. A Rockstar costuma colocar o Liberator com desconto, às vezes o Liberator até a moto da Independência e de independência de graça, né? Alguns veículos a Rockstar costuma deixar totalmente de graça. E esse veículo aqui, provavelmente, é o veículo que vai estar de graça lá no evento de carros LS. Anota aí, ó. Bravado Dautling Clássico. Esse veículo. Pessoal, é nesse período que a Rockstar costuma trazer para o jogo o Liberator, que é esse veículo monstro que eu estou mostrando para vocês aí agora. Ele está disponível para compra somente no período da atualização do dia da Independência. Outro veículo que a Rockstar costuma colocar no jogo, para quem nunca participou do evento do dia da Independência, essa moto não vai estar disponível agora. Mas, quando chegar a atualização do dia da Independência, a moto vai estar disponível. Às vezes, a Rockstar coloca totalmente de graça ou com um bom desconto. Depois, ela fica disponível para você comprar para sempre. Também, os fogos de artifícios ficam disponíveis nesse evento. A Rockstar libera fogos do dia da Independência para que você possa comprar. Outra coisa muito legal são as fumaças de paraquedas. Fumaça para veículos dia da Independência e os paraquedas. Às vezes, estão com promoção. Mas, principalmente, as fumaças dos veículos. É nesse período que você tem que aproveitar para colocar em todos os seus veículos. Ela também costuma liberar a pintura facial somente nesse período. Uma vez que você comprou e colocou, vai ficar para você para sempre. Agora, se você retirar, só mesmo na próxima atualização do dia da Independência. O mosquete também é uma arma que a Rockstar costuma liberar para vocês no dia da Independência. Então, aproveite para comprar o seu mosquete nesse período. Trajes do dia da Independência. A Rockstar também costuma liberar os trajes, às vezes, totalmente de graça. Calça, calça, sino, paletó estilo frac do dia da Independência. Uma grande variedade de camisetas. Mas é muita camiseta mesmo, pessoal. Tem várias aqui, né? Algumas são específicas do dia da Independência. Coletes, óculos, chapéu com latinhas de refrigerantes. Corro e chapéu cartola especial dia da Independência. Gravata borboleta com estrela branca, azul. Borboleta dos Estados Unidos. Já existem vários carros que já estão com a estampa patriota do dia da Independência disponibilizado para você. Esses que vocês estão vendo são apenas alguns dos veículos disponíveis com essa estampa. Eu tenho uma garagem com 10 veículos. Olha que top, pessoal. Então, se você é um patriota, gosta desse evento do dia dos Estados Unidos, é uma boa oportunidade para você fazer também a sua garagem alusiva à atualização dia da Independência, atualização do GT Online de 4 de julho. Lembrando que os veículos, durante esse período, a Rockstar, além da fumaça patriota, libera para eles a buzina patriota, a buzina do dia da Independência. Muito top, né, pessoal? Então é o seguinte, amanhã, 4h30 da manhã, atualização do GT Online do dia 30 de junho de 2022, você não pode perder nossa live que começa 4h30 da manhã. Espero todo mundo aqui, hein? Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, eu sinto você. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.